Para mim o significado do Natal se reveste de sentimentos humanos muito nobres, legítimos e profundamente fraternos. Nós devemos nos voltar para o seu verdadeiro sentido, é o sentido de paz, de ternura, de perdão, de amor, sobretudo de fraternidade. Essas são algumas palavras que vão ser ditas amanhã na missa de Natal da UFRN. A celebração já tem tradição no campus universitário e neste ano não poderia ser diferente. Esta importância eu acho que ela está fundamentada no fato de termos o benefício, o serviço muito importante de uma TV universitária. A universidade tem o seu canal de televisão e aí quando eu cheguei a Natal já encontrei esta tradição e vamos seguindo. É um momento muito bom, muito válido, a universidade tem a sua capelania, é um momento agradável para comemorarmos e rezar o nascimento de Cristo como também o ano novo que vai chegar. A missa vai acontecer no anfiteatro da UFRN e mais de 5 mil pessoas são esperadas na noite de Natal. A produção trabalha nos últimos detalhes para o evento. Na verdade, no dia a gente sempre tem várias equipes que trabalham junto à capelania da UFRN e junto à arquidiocese, mas está tudo preparado para celebrarmos o Natal. E se você não puder vir para cá no anfiteatro da UFRN, não se preocupe, toda a celebração será transmitida ao vivo aqui na TV Universitária. Vai ser amanhã às 7 da noite.